Galera, chegou recentemente na Netflix a série O Casal Perfeito, nova minissérie americana de suspense e drama. E aí, vale a pena o seu play? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica tranquilo que esse vídeo é totalmente sem spoiler. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Guimarães. E antes de começar o vídeo, já sabe, like e se inscreva no canal com o sininho ativado pra não perder nada. Já se inscreveu? Deixou o like? Obrigado de coração galera, tamo junto e vamos lá! E nessa história nós acompanhamos Amélia, uma jovem noiva que está se preparando para se casar com Benji, um membro de uma das famílias mais ricas da ilha Nantucket. Porém, um corpo aparece na praia às vésperas do casamento, revelando segredos e transformando todos presentes em suspeitos. Galera, eu curti pra caramba essa série, viu? Sem dúvidas temos uma série bem atrativa, interessante e muito bem bolada. Isso porque a série te prende completamente na história, te deixando muito curioso pra saber quem é o verdadeiro culpado. A série te conquista logo no primeiro episódio, te deixando na ponta do sofá do começo até o fim. Ao longo dos episódios, nós vamos acompanhar essa família rica, onde vários membros guardam alguns segredos ocultos. Cada segredo é um quebra-cabeça que vai se montando, até a gente descobrir a relação de cada um com o corpo encontrado. E sério galera, a história não te deixa entediado nunca. A todo momento tem alguma coisa acontecendo, e isso é um ponto muito positivo. A cada episódio temos alguma novidade ou alguma surpresa, deixando toda a história cada vez mais intrigante. Outra coisa bacana nessa série é o carisma de cada personagem. Sério, todos eles são bem legais e muito divertidos, o que facilita pra gente nos manter interessados na trama, do início até o fim. Bom, mas e aí? A série então vale a pena? Bem galera, sem dúvidas vale muito a pena dar uma chance. Se você gosta de uma boa série de drama e suspense, essa série é pra você sem dúvidas. Vale muito a pena. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu a série? Curtiu? Me conta o seu veredito sobre essa série aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. E não se esquece, deixa o like e se inscreva no canal com o sininho ativado. E aproveita e dá uma olhada em um desses dois vídeos que eu tô deixando pra você aí na tela final, que eu também tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho